Oh, 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 oh Valeu a revelação, valeu rapaziada Tamo junto, vamo que vamo Isso aí, olha o mamute Eu ando doente com a cuca bem quente Um louco carente sofrendo Pensando em você Ei, 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 ei Um bicho lucido morrendo de frio Querendo teu corpo vadio Pra me aquecer Ei, 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 ei Nosso amor é o encontro das águas Não cabe essa mágoa Cê tá deixando a desejar, desejar Canta, Bruno Não aceito perder meu tesouro Meu fonte de ouro Coração tá querendo gritar É Me socorre, aê Tô na lua, tô na rua Tô na bicha, tô perdido por aí Me socorre, aê Me dá carinho, teu colinho, teu denguinho Só você me faz sorrir Me socorre, aê Deixa esse orgulho pra lá Meu corpo deseja você Meu corpo deseja você Me socorre, aê Tô na lua, tô na rua Tô na bicha, tô perdido por aí Tá carinho, teu colinho, teu denguinho Só você me faz sorrir Deixa esse orgulho pra lá Meu corpo deseja você Oh, 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 oh Oh, oh, oh Nova metrô, vamos lá Yeah Oh, oh, oh Eu ando doente com a cuca bem quente Um louco carente sofrendo Pensando em você Tamo junto Feliz Natal, Feliz Ano Novo Todo mundo ligado na nova metrô Valeu, Xanovelo Tamo junto Obrigado, irmão Tamo junto